O fogo começou por volta das 6 horas da noite desta terça-feira nessa área de mata que fica bem do lado direito da ponte jornalista Felipe Dau, a ponte sobre o Rio Negro. Os bombeiros foram acionados, conseguiram realizar o trabalho e apagaram o fogo. Segundo eles, esse não foi o único incêndio nesta terça-feira. Ontem também houve um incêndio lá nas proximidades da Avenida das Torres. A causa? O clima seco e o calor. Muito trabalho para os bombeiros nesse verão amazônico. Os bombeiros estão tendo uma demanda muito grande de incêndio e vegetação. Isso se dá devido à questão do nosso clima, que está muito seco e qualquer fagulha já causa um princípio de incêndio e já chega essa situação, que incêndio e vegetação é de grandes proporções. Quando a gente chegou aqui no QTH, o incêndio já estava se debelando e a gente só fez a parte de resfriamento e a extinção das poucas chamas que ainda existiam. Como esse ano tem sido muito quente e tem batido recorde nos incêndios em vegetações, o trabalho é dobrado. A gente tem a nossa equipe que já tira serviço normalmente e agora está sendo montada uma equipe de prontidão justamente para atender essas ocorrências, sendo que a demanda está muito grande. E aí não tem, isso aí realmente sai fora do controle. Muitas vezes a gente precisa estar em uma ocorrência de outro vulto e a gente precisa te deslocar rapidamente para poder suprir a necessidade.